Olá, meu nome é Josefa Robevânia, sou daqui da PE90, moro em frente do PSF, da PE90 e vim aqui chamar a doutor Valdir, porque é a situação que está aqui, o posto de saúde, sem atendimento, que preste, sem médico, sem medicação, fazendo meu pré-natal, tenho que fazer as ultrassom tudo particular, porque não consigo fazer pelo SUS, mas, Marco, demora muito para eu conseguir, e eu vim mostrar ao doutor como é que está a situação aqui. Boa tarde a todos que estão me ouvindo, sou pré-candidato a prefeito da cidade de Suruguim, e é o ano da mudança, porque, com a permissão de Deus e a vontade do povo que faça a mudança no dia 4 de outubro de 2020, essa situação vai mudar, porque todas as gestantes vão ter médico 24 horas, equipe médica 24 horas para receber todas as gestantes da cidade de Suruguim, 24 horas, todos os dias da semana. Como eu já falei em outra oportunidade, isso representa muito pouco para o município de Suruguim, representa uma despesa de 500 mil reais, mas hoje nós temos uma receita de 2 milhões e 800 mil, ainda fica 2 milhões e 300 mil para gastar em outro segmento da sociedade. Então, todas as gestantes vão ter seus filhos em Suruguim, com uma equipe multidisciplinar. Vão ter a garantia de fazer seus exames gratuitos, medicação após sua consulta no posto de saúde, levar a receita com a medicação. Caso uma gestante tenha, caso uma gestante tenha alguma alteração e precise de um médico obstetra de alta complexidade, vai ter um médico de alto risco para fazer seu pré-natal. Primeiramente, Deus, segundo a vontade do povo, a mudança será feita no dia 4 de outubro de 2020, em nome de Jesus.